Nessa parte, a gente vai iniciar o dimensionamento do filtro. Então, eu vou dizer adeus a 7229 e vou abrir espaço para a NBR 13969, de 1997. Essa NBR, ela é de unidades complementares ao cancétil. Não só de unidade de tratamento complementar, mas também de destinação final. Ele vai trazer para a gente critérios para dimensionamento do sumidouro, que é a disposição dos líquidos de infiltração do solo, valas de infiltração, que, grosseiramente falando, tratam-se de sumidouros horizontais, e vai tratar também das valas de filtração. Exatamente. Uma vala impermeável, onde eu lance o esgoto, ele vai passar por um filtro, um filtro anaeróbio, ele vai ser coletado ao final, para então ser disposto ou no solo, ou em um curso dado. E aqui eu também tenho o dimensionamento de filtro anaeróbio, que é como se fosse uma vala de, assim, bem a grosso modo, é uma vala de filtração, só que ela é vertical e, em geral, de fluxo ascendente. As valas de filtração, elas normalmente têm o fluxo descendente, até por a critério de estabilidade do solo. Então, vamos lá. Quando a gente está falando aqui do sistema componente, há muito tempo atrás, na realidade a Funasa ainda usa, em algumas regiões, o kit que a gente chama de TS-Fan. O que é TS-Fan? É um tanque cético, que é esse que a gente acabou de mencionar na aula anterior, combinado com um filtro anaeróbio. Por quê? Porque é o seguinte, a fossa sozinha, ela remove, em média, 50% de DBO. E 70%, 60% de sólidos sedimentados. Quando eu coloco ela junto com o filtro anaeróbio, essa eficiência aumenta, gente. Ela vai aí para valores superiores a 70%, 75%. Então, é muito comum a gente utilizar esses sistemas combinados de vala, não, de fossa séptica, acompanhado de um filtro anaeróbio de fluxo ascendente. Que ele também é de simplificado, de dimensionamento. E ele agrega aí um incremento na eficiência de remoção de matéria orgânica do efluente doméstico. Então, é de grande valia, de grande ajuda, esse tratamento complementar no sistema. Então, como é que esse caboclo é dimensionado? Eu já acabei de fazer aqui um resuminho. Ele é dimensionado pela NBR 3969 e o volume útil desse filtro, ele é dado por esse equacionamento. Onde o volume útil é 1,60, fator de multiplicação, de correção, em função direta do número de contribuintes, número de habitantes ou de umidades que vão ser servidas, contribuição de área. Lembra que N vezes C é o L, que é a contribuição de área do sistema. E o T é um tempo de detenção hidráulica de despejos. Esse T eu tiro de uma tabelinha que tem na NBR 3969, eu já coloquei ela aqui para facilitar a nossa vida, que ele é em função da contribuição de área do L, lembrando que essa contribuição de área aqui é o número de contribuintes vezes a contribuição de área. Essa contribuição de área eu tiro lá da tabela 1 da NBR de fossa. E vou tirar também em função, aqui a gente está tratando da faixa de temperatura do esgoto, que é diferente, que vai ser a faixa de temperatura do esgoto. Por segurança, em geral, a temperatura do esgoto ela é 1, 2 graus superior à temperatura ambiente. Mas por segurança, a gente adota como temperatura do esgoto como sendo a temperatura ambiente. Só por critério de segurança, porque em geral a temperatura do esgoto ela é alguns graus, 1, 2, 3 graus superior à temperatura ambiente. Mas por critério de segurança, a gente adota a temperatura do esgoto como sendo a temperatura ambiente. E aí temperatura ambiente, gente, é aquela temperatura média do mês mais frio. Por razões óbvias de atividade bacteriana. Tem uma coisa legal dos filtros, gente, é que eles funcionam muito bem em faixas de temperaturas bastante interessantes. Eles vão funcionar muito bem em faixas de temperatura até 45, 46 graus Celsius. Eles funcionam bem nessas faixas de temperatura. Bom, vamos lá. Então, para fazer o dimensionamento, a gente precisa, vamos fazer o dimensionamento do filtro daquela solução que a gente fez lá anteriormente. Então, vamos aqui. O volume do filtro vai ser dado por 1,60 N vezes C vezes o TD. Então, o volume do filtro vai ser 1,60 o N que a gente estabeleceu lá era 7 o C, 130 da tabela lá da 7, 2, 2, 9 vezes o TD. A nossa temperatura era 19 graus. Confere. Pessoal, era 19? Era, né? Confere para mim no chat aí. Era 19? Deixa eu olhar aqui. Nossa temperatura era 19. Então, a nossa temperatura era 19 e o nosso L, 910. Tá? Então, a gente vai vir aqui na tabelinha. A nossa faixa de temperatura vai estar aqui, 19, 25 e o nosso L vai estar aqui. Ele é 910. Ele vai estar nessa faixa. Então, o nosso tempo de detenção vai ser também de 1 dia. Tá? Então, vamos voltar aqui na tabelinha. Então, o nosso TD vai ser 1. Quanto que vai dar o nosso volume? Gente, faz a conta aí para mim e me retorna aqui no chat, please. faz a continha para mim enquanto que vai dar. Então, o nosso volume vai ser de 1 de 1.456 litros. Então, vamos aproximar de 1,5 metros cúbicos. Então, esse é o volume do nosso filtro. Aí, gente, quando a gente vai fazer o dimensionamento do filtro, é importante a gente ter cuidado com algumas coisas. Tá? Quais são essas coisas? Pois bem, o filtro, ele deve tomar cuidado com essas observações. Isso aqui também está lá na norma, tá? Eu já filtrei para a gente discutir. O filtro, ele é assim, ó. Vou fazer um desenhozinho mais grosseiro para a gente. O filtro, ele tem um fundo falso. Tá? Esse fundo falso aqui, ó. Se a gente for olhar ele, ele é cheio de furinho. Ele é cheio de furinho. Tá? A tubulação de esgoto, ela vai entrar aqui e ela lança o esgoto direto nesse fundo falso. Então, o esgoto, ele entra por aqui. Então, ele vai, o esgoto vem por aqui, ele vai percolar aqui em cima e aqui na parte superior, eu vou ter canaletas de coleta. Então, o esgoto vai percolar por aqui, vai sair nessa canaleta de coleta e essas canaletas de coleta, lá atrás aqui, vai ter um sistema de calha para coleta e esse esgoto vai sair filtrado para o sumidor. Aqui nesse espaço, nessa altura de funcionamento, o que que eu tenho aqui? Eu tenho brita ou qualquer outro material de meio suporte, aonde possa crescer um bio, a gente chama de biofilme. Tá? O que que é esse biofilme? são colônias de bactérias que vão crescer ao redor desse meio suporte e elas vão estar imersas dentro da matéria orgânica consumindo ela. Tá? Isso vai fazer com que haja um cremento da remoção da matéria orgânica. E essa matéria orgânica que vai estar sendo consumida vai ser uma matéria orgânica já diminuída. Por quê? Porque a matéria orgânica de cadeia mais longa, de difícil decomposição, ela já ficou lá no reator decantado. Tá? Então, esse sistema aqui nós chamamos de filtro na aeróbica. E aí, o que que está dizendo aqui a NBR? Que a altura de enchimento, essa altura H aqui, ó, essa altura de enchimento, ela é de, no máximo, 1,20 m. essa altura de enchimento, tá? Ela deve ser, no máximo, de 1,20 m. E ele fala também o seguinte, tanto a altura acima do material de enchimento, que é essa altura aqui, entre a calha e o material de enchimento aqui, que é onde efetivamente vai verter o efluente para dentro do filtro, quanto o fundo falso, que é essa parte aqui, ó, essa parte não tem nenhum tipo de enchimento, tá? Eu tenho aqui, como se fosse aquele, grosseiramente falando, um ralo de pia, impedindo que esse material filtrante passe para esse fundo falso, tá? E o fluxo, ele vai entrar aqui e vai fazer esse caminhamento subindo e saindo na parte superior da calha de coleta. Esse fundo falso e essa altura livre aqui sobre o meio filtrante que nós chamamos aqui, eles têm que ser no máximo de 30 cm, tá? Então, o que a gente pode inferir aqui? Que, em geral, essa altura total do filtro aqui, ela vai ter aí 1,80 m, que é 1,20 m da camada filtrante, mais 30 cm da base e 30 cm da parte superior. Vamos lá na ideia. Ctrl F, filtro. Deixa eu mostrar aqui para vocês o corte esquemático do filtro. aqui você vai ter vários formatos de filtro, dimensionamento de valor de filtração, tá? Essa nome, ela é bem extensa, ela tem mais de 55 páginas. Eu estou chegando aqui só na parte do croquis do filtro para mostrar com vocês. ele vai ter a faixa das temperaturas. Só localizar. Tanque septico. Aqui a gente tem algumas configurações de como é que podem ser apresentados, os filtros acompanhados, o tanque septico acompanhado das unidades subsequentes, filtro, valas e adjacências. Então, aqui a gente tem um tipo de filtro na iroba, tá? Então, aqui a gente tem alguns tipos de filtro na iroba, onde a gente vai ter o meio esporte, a cara de coleta, tá? E a tubulação de distribuição. Isso aqui é um tipo, aqui eu tenho um outro tipo também de cara de coleta, vem da fossa aqui, ele vai entrar no fundo, aqui eu tenho um fundo falso, aqui tá preenchido com material suporte, né? Ele vai vertendo por aqui, enchendo e passando pelo meio esporte, que vai ter biomassa aderida, e eu posso ter aqui um canaletas, ou cálias, ou tubulações, ou tubos perfurados, em que o efluente vai entrar na parte superior e vai sair filtrado, tá? Aí, eu posso ter na parte superior aqui, esses tubos perfurados, em que o efluente, ao acender ali na camada filtrante, ele entra nesses tubos perfurados e é coletado, tratado, tá? Então, a gente tem especificação para isso, diâmetro dos furos, de distância dos furos, tá? Isso tudo está na NBR. Voltando aqui, então, a gente estabeleceu o volume útil, tá? Estabelecido o volume útil, gente, aí a gente vem aqui para determinação da área horizontal, tá? A determinação da área horizontal é importante para a gente determinar aí qual que vai ser esse diâmetro do sistema. vou fazer aqui do ladinho, a gente já estabeleceu que o volume útil é da ordem de quantos metros cúbicos? Esse aqui é da força, 1,5 metros cúbicos. Então, vamos lá. Então, aqui a gente estabeleceu que o volume é de 1,5 metros cúbicos e a profundidade do sistema, tá? Vamos adotar ela como sendo 1,80. É em função daquilo que a gente conversou ali em cima, tá? Então, em função disso, qual vai ser a nossa área horizontal? Vamos fazer a continha? 1,5 dividido por 1,80. Quanto que vai dar? 0,83 metros quadrados. Aí, gente, é o seguinte, eu tenho, eu estabeleci a área, tá? Agora, eu posso escolher com essa área, qual vai ser o diâmetro? Faça uma conta aí para mim. Vamos considerar um tubo, vamos considerar se a diâmetro é cilíntrico, né? Vamos considerar então o tubo cilíntrico. A área da circunferência é πr². Então, πr² igual a 0,83. Quanto que dá o raio? O π 3,14. Então, é 0,83 dividido por 3,14 e a gente eleva isso daqui a 1,5. Quanto que dá o raio? Só que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Então, façam a conta aí, então. O raio deu 0,51. Se o raio deu 0,51, quanto que dá o diâmetro? o diâmetro é 2 vezes o raio, não é? Estou certo? Então, eu vou ter um diâmetro de 1 metro, aproximadamente. Então, o que quer dizer? Eu posso comprar uma manilha de 1 metro para fazer o filtro, tá? Então, para facilitar os nossos critérios construtivos, tá? Então, também acabei de dimensionar o filtro, ok? Então, a gente dimensionou ele em função da profundidade, em função do diâmetro dele de, de, função do diâmetro dele de área horizontal, lembrando que lá na NBR, também não vou dar tudo de mão beijada para vocês, vocês têm ali os detalhamentos de como é que vocês podem fazer a calha de coleta superficial, tá? Se a tubo é furado, se vai ser calha de coleta com tubulação cortada na parte superior, tá? Então, na parte de cima do filtro, né, vocês estabelecem aqui um mais usual, então, fundo falso, fundo falso, camada suporte e a parte de brita e a calha de coleta do efluente tratado aqui vem da fossa. Então, vocês vão estabelecer aí qual que é a melhor solução para o projeto de vocês para a coleta desse efluente filtrado, tá ok? A gente para por aqui e aí a gente vai para a última fase da nossa, da próxima fase da aula, que é o dimensionamento do sumidouro, que é o mesmo raciocínio para a vala de filtração. Então, aparece a gravação aqui e aí a gente continua na outra. E aí é o final.